Vamos falar de Flávio Dino, Flávio Dino no STF. Você tem ideia de quanto o Flávio Dino vai ganhar? A gente tem e a gente trouxe pra você. Então, o ministro Flávio Dino deve ganhar aí por volta de R$ 44 mil. Esse salário, então, é o salário bruto, ou seja, não tem os descontos da providade de contribuição à Previdência e Imposto de Renda. E a remuneração líquida vai ficar aí entre R$ 20 mil e R$ 30 mil, dependendo aí do mês e do desconto. Atualmente, o salário dos ministros do STF é de R$ 41 mil, 650 reais e 92 centavos. Por que eu estou te dando esse número exato? Porque o salário dos ministros do STF é o teto do funcionalismo público. Ou seja, ninguém pode ganhar acima dos ministros, eles que dão essa base pra todo o funcionalismo público, né? E no início do ano, o Lula sancionou, então, uma lei que concede, então, um reajuste gradativo pra presidente, vice-presidente, ministros e parlamentares. Então, a partir de 1º de fevereiro de 2024, que provavelmente é quando, vai ser o mês em que o Flávio Dino vai assumir no STF, né? Ele vai, tipo, o salário deles vai chegar pra R$ 44 mil, 8 reais e 52 centavos. Então, esse montante em 2025 vai chegar a R$ 46 mil, 336 reais e 19 centavos. Então, assim, você tá sabendo aí qual é o valor que vai ganhar, então, o Flávio Dino, como os outros ministros. E, claro, como eu falei, saber qual é o teto do funcionalismo aqui no Brasil. E, claro, como eu falei, o Flávio Dino, como 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 o Flávio D